Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma dica bacana aqui do nosso canal Então hoje pessoal, é uma dica muito bacana aí, certo? Eu tenho acompanhado muitos vídeos aí da galera aí que faz esse tipo de serviço aqui, certo? Então hoje, só tô gravando aqui pessoal, porque eu fiz e deu certo, beleza? Então eu resolvi gravar pra vocês Então pessoal, como vocês podem ver aqui, a nossa popzinha Pop 100, o ano dela é o ano 2009 dessa popzinha aqui, ó Como vocês podem ver pessoal, ela tá com farol com a lâmpada de LED, como vocês podem ver aqui, certo? Porque a lâmpada que tava nela aqui, aquela normal, ela não tinha uma boa iluminação à noite Então assim, era muito ruim aqui na nossa cidade pra tá andando à noite E essa lâmpada de LED aqui, é uma lâmpada muito bacana Tem uma iluminação muito boa, porém pessoal, tem aquela questão Que eu não sou mecânico, eu não sou especialista, certo? Mas, é... Vendo acompanhando os vídeos pra gente tentar conhecer um pouco, pra tentar entender E a galera aí que grava os vídeos aí, ó Que entende mais do que eu aí Falou que... Essas lâmpadas de LED aqui, o ideal é fazer o pós-chave Certo? Então eu vi muitos vídeos no YouTube De motos 110, né? Pop 100 110 Então é diferente um pouco, né? Da questão da... Daqui, da... Dessa questão aqui da fiação, certo? Então... É... Eu tava com dificuldade, mas eu cheguei a ver um vídeo aí dos amigos aí Bem bacana, né? Sobre a Pop 100 Essas mais antigas aqui E eu resolvi fazer E é bem simples que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Pessoal, vocês vão precisar Vou estar mostrando aqui, ó Vocês vão precisar de um pedaço de fio Ó, tem um pedacinho de fio aqui Que... Meu pai sempre guarda Ele sempre fala que uma hora a gente vai precisar E realmente acabou de... Vamos usar agora aqui Eu já usou, na verdade Já fiz aqui E o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão aqui, ó Nessa... Aqui do punho aqui, ó Certo? Você vai descer aqui, ó Ó Você vai descer aqui E vai procurar aqui Aqui embaixo Certo? Ó Ela desce aqui E vem até aqui, pessoal O que você vai fazer aqui? Você vai desconectar Aqui apenas o fio amarelo Certo? Você vai tirar aqui Ele aqui de trás, ó Vou desconectar aqui E vou mostrar pra vocês Pra ficar bem simples Pessoal, ele já tá desconectado Como vocês podem ver, ó Ele fica conectado Dessa mesma forma aqui, ó Ele... Você coloca ele aqui por dentro Você pode até ver que aqui Tem um espacozinho Que era dele Ele se encaixa aqui pra dentro Certo? O que você vai fazer? Com o auxílio de uma chave, ó Essa chave tem que ser uma chave Ou um raio De bicicleta E um arame Que dê pra você colocar aqui por dentro, ó Você vai colocar aqui por dentro Que ele tem uma travinha É só você apertar a travinha aqui, ó Ó Ela tem uma travinha lá dentro Você aperta, ó Você coloca aqui A chave E aperta um pouquinho lá, ó Que ele vai destravar E você pode puxar ele pra fora, ó Você vai puxar ele pra fora E aí pronto É só isso aí Aí agora você vai Encaixa novamente aqui, ó Faz o encaixe dela aqui novamente E o que você vai precisar Apenas do fio amarelo Aí com aquele pedaço de fio lá Que eu falei pra vocês, ó Você vai fazer essa ligação aqui, ó Ligar a perna do fiozinho amarelo aqui Você liga Depois você vem e isola todinho ele aqui, ó Faz um isolamento bem bacana aí Aqui você conecta novamente aqui, ó Certo? Deixa conectado aqui pra ficar certinho Pronto Aqui a primeira parte você já fez E agora você vai subir aqui, ó Como vocês podem ver Eu já fiz aqui, ó Pra não precisar Emendar aqui E daqui subir por aqui Certo? O que que eu fiz? Já subi por aqui, ó Por aqui Aqui por dentro aqui Pra não Dar errado lá no fiozinho lá Subi aqui E aqui você vem Certo aqui no Fio da ignição aqui, ó No fio da chave aqui, ó Ó O que que você vai precisar aqui, pessoal? Apenas desse fio preto, ó Fio preto aqui Da chave, ó Ó Como desce aqui na chave, ó Ó Você vem aqui com esse fio preto aqui, ó Certo? Eu vou desconectar aqui E vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal Já tá desconectado aqui Como vocês podem ver, ó Fiozinho preto Ó Ó Esse aqui é a fêmea E aqui é o macho, ó Certo? Então você vai desconectar ele Certo? E você vem com a outra perna do fio Que foi ligado lá no amarelo Você vem aqui E enrola ele aqui, ó No macho Certo? E depois você encaixa aqui, ó Encaixa novamente aqui E depois você isola legal aqui, ó Você isola bacana aqui Você pode já isolar aqui, ó Antes de você encaixar lá Aqui novamente Isola, encaixa Pronto Tá feito, pessoal É muito simples Muito simples mesmo E dá super certo Acabei de fazer aqui Coloquei E agora, pessoal Tem uma dúvida de muita gente aí É que Ah, a bateria descarrega rápido Pessoal, eu não sei É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui Então pra eu responder pra vocês isso aí É só com o tempo Né? Eu vou tá usando dessa forma aqui Durante um tempo aí E vamos ver se vai dar bom, né? Se der bom A gente vai Eu vou vir gravar um vídeo pra vocês aqui falando Mas se não Eu também vou falar pra vocês, beleza? Pronto, pessoal Tá isolado já A gente fez o isolamento aqui dos dois lados Vou mostrar pra vocês como ficou aqui, ó Fizemos o isolamento aqui É muito importante você fazer o isolamento aqui, ó Pra ficar bem bacana E aqui, como eu falei pra vocês Segue o fio aqui, ó Segue aqui Ele já Vem aqui do outro lado Aqui ele já tá Colocado aqui A gente já fez o isolamento também Já encaixou aqui Certo? Aqui no fio da chave, ó Ó Tá encaixado já aqui Tá todo feito aqui Aqui a gente vai passar uma fita aqui Que é pra ele ficar junto com esses aqui, ó Pra não ter bronca Na hora da gente fechar aqui certinho E aí agora a gente vai tá ligando aqui pra vocês, ó Vocês podem ver aqui, ó Vocês podem ver aqui a chave tá desligada Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui, ó Ó, a chave tá desligada aqui Ó, deixa atenção aqui Quando eu for ligar, ó Ó, pessoal Ligou Ligou Agora aqui na luz alta e luz baixa Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui pra vocês, ó Ó Ó, aqui, ó Olha só Luz alta Luz baixa, ó Ó, funcionando perfeito Aí agora, pessoal É só aquela questão de bateria Como muitos falam, né Que descarrega rápido a bateria, certo Então, assim Eu vou tá usando Dessa forma aqui Com lâmpada de LED Como eu falei pra vocês O ideal é você usar a lâmpada de LED Não aquela lâmpada normal Porque falam que Vai descarregar bem rápido a sua bateria Então o ideal é você usar Essa lâmpada de LED, certo Então eu vou usar aqui Vamos ver aí quanto tempo Vai ficar bacana aí, certo Então eu vou tá usando aí E em breve, né Mais pra frente aí Eu vou tá trazendo um vídeo pra vocês falando Se deu certo ou não Se durou muito tempo Se descarregou a bateria Então eu vou tá gravando um vídeo pra vocês aí Pra falar um pouco sobre isso aí Mas a instalação é super simples O vídeo pode ter demorado um pouquinho aí Mas é porque, pessoal Eu gosto de mostrar pra vocês detalhe por detalhe Porque Às vezes eu mesmo tenho dúvida também Então eu gosto de gravar assim Bem detalhado Que é pra todo mundo entender E fazer aí na sua casa aí Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aí Segue o passo a passo Direitinho Que vai dar super certo Qualquer pessoa pode fazer em casa aí Beleza? Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau Tchau